E para falar sobre este assunto com a gente, nós convidamos o presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, o deputado Alceu Moreira, do MDB, do Rio Grande do Sul, e o ex-ministro da Agricultura e presidente do Conselho de Administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil, Francisco Turra. Uma boa noite para vocês, muito obrigado por aceitar o convite do RN. Boa noite, Raul. É uma alegria poder conversar contigo, o pessoal do Rural Notícias, o meu querido amigo Francisco Turra. E eu queria começar fazendo esse comentário, meu querido ministro, dizendo o seguinte, as pessoas só fazendo o comentário do que nós temos hoje e o que o marco legal permite desenvolver daqui para frente, com segurança jurídica e previsibilidade, não tem noção do que desencadeará quando nós tivermos esse projeto aprovado e sancionado no mundo da pesquisa, tecnologia e inovação. É um espaço infinito. São coisas que hoje não são possíveis e se tornarão possíveis a partir de dois, três, quatro, cinco anos, porque esse setor da economia vai, além de assinar para o mundo, um compromisso real, concreto, palpável, com a questão ambiental. Ele tem uma pegada gigante na área social. Ele gera trabalho, emprego, renda. Ele ajuda todos nós. Ele melhora enormemente a nossa capacidade competitiva do agro. Ele tira do Brasil vulnerabilidades. Pensa comigo, se você esmagar, se você aumentar 1% na mistura de biodiesel, você esmaga mais 6 bilhões de toneladas de soja. Isso significa dizer que vai gerar valor agregado, porque daquele soja esmagado, só 20% é óleo e o restante é farelo. Esse farelo vai virar em frango, suíno, carne bovina, que nós estamos com um crescimento de exportação a cada dia. Agora, ontem, essa semana, 38 frigoríficos foram licenciados para produzir para a China. Então, nós estamos falando, pessoal, de um corpo multifacetado que só tem dados positivos. Alguém pode dizer, o SAP tem um preço muito mais caro e vai ficar mais alto a questão da aviação. Pois é. Quando nós quisermos trabalhar a política do SAP, nós vamos ver a realidade tributária do SAP. Vamos aprimorar todos os tipos de pesquisa para reduzir gastos. Quando nós quisermos produzir biometano para misturar o gás natural, e esse é o processo mais compatível, a mistura dos dois gases tem uma capacidade enorme de ser utilizado imediatamente, isso vai dar para nós a possibilidade de utilizar algo que não estamos utilizando. E no caso do gás do gás de betano, é transformar, literalmente, porcaria em mercadoria. É lixo, é esterco de gado, das galinhas, dos suínos, que nós vamos transformar em biometano. Aquilo que está na tua propriedade e que a utilização pode ter pouco valor agregado, passa a ser um ativo de grande importância. Então, ontem, quando nós estávamos votando isso, tinha discurso de todo jeito. Aliás, tem gente que fala pelos cotovelos sem ter a mínima noção do que está dizendo. Discursos frágeis. O que aconteceu foi 419 votos, essa diferença gigantesca, porque realmente não tem nenhum sentido. Mas, o nosso maior adversário, por incrível que pareça, é a Petrobras. A gente não pode continuar tapando o sol com a peneira, porque ontem eles fizeram de tudo, eles andaram pelos ministérios, eles argumentaram coisas inverídicas, eles querem que o corpo processado seja um produto para incluir na mesma legislação. Amigo, nós estamos falando de combustíveis que são produzidos ou por origem animal ou vegetal. Nós não podemos pegar hidrocarboneto e querer misturar nesse processo. Não tem nenhuma lógica. Então, é preciso perceber que o interesse mais nobre do país com a política otínua está nesse projeto de lei e não pode se relacionar com a coisa menor que a questão negocial da Petrobras. Deputado, queria trazer para o debate aqui o ministro Turra. O senhor classificou a aprovação como um movimento revolucionário. Explica para a nossa audiência o porquê toda a sociedade é beneficiada por esse projeto. Bom, não tenho a menor dúvida e por isso quero começar cumprimentando o deputado Alceu, que é presidente da frente, o deputado Arnaldo, que trabalhou muito relatando esse projeto, e a todos que deram um sim ao novo Brasil. Porque efetivamente o Brasil, a partir de ontem, é uma referência. Eu diria sim a partir da consolidação, quando passar no Senado, mas não tenho dúvida que vai passar. O Brasil se torna hoje uma referência mundial da transição energética. É fundamental. Nós agregamos valor, o deputado Alceu colocou algumas das vantagens. Nós vamos gerar mais empregos, segurança jurídica, tantos fabricantes de biodiesel, fabricantes de etanol, um produto que há 50 anos mais já está desafiando o mundo, e o Brasil é modelo, é a preferência. Imagina o Estado de São Paulo, o que seria sem o etanol, sem a produção do etanol, do açúcar e etc. Então nós vamos ter o desenvolvimento de várias rotas agora já definidas. Então é estranho até que tenhamos opositores, porque realmente o Brasil merecia esse espaço. Não é por outra razão que a União Europeia agora já deixou de aplicação de regras para a importação de produtos brasileiros. Porque efetivamente ela estava cometendo um grande equívoco de imaginar que nós estamos caminhando para o atraso. Ao contrário, estamos caminhando na linha, nessa rota do desenvolvimento da energia sustentável e principalmente esses combustíveis verdes, que são grande revelação. Imagina hoje uma safra de 145, 150 milhões de tonelados de soja, se dependêssemos unicamente de exportar passagem pelos navios e com tanta dificuldade, guerras, altos custos de transporte e tudo. E assim nós temos uma alternativa nossa de transformar em combustível limpo, ao invés de utilizar o combustível fóssil, principalmente biodiesel. Eu quero me ater muito mais nisso, Alceu. Nós dependentes, importadores, tendo uma condição de produzir, aumentamos agora, por exemplo, a adição de 10 para 14. Já temos uma garantia de que não baixaremos de 13. Já podemos chegar a 25. Isso tudo está definido. É fundamental. Imaginem quantas empresas teremos ampliação, a ocupação da capacidade ociosa que tínhamos, o que muda a partir dessa sanção do projeto de lei que passará no seu lado, sem dúvida alguma. Então é para a gente festejar mesmo. Perfeito. Eu vou falar. Sim? Pois não? Ministro e deputado, os agricultores que estão nos assistindo, eles podem estar pensando, mas o que esse projeto muda na nossa vida no campo? Por que o combustível do futuro vai movimentar toda a cadeia do agronegócio, inclusive a agricultura familiar? Uma pergunta para os dois. Bem, eu até vou começar o seu para dizer o seguinte. Já estão tendo esse benefício, mesmo antes de a gente subir de 10 para 14%. Porque nas regiões onde há usinas de biocombustível, biodiesel, a média do produto soja, para a agricultura familiar nem se fala, mas para o produtor como um todo já é bem mais elevado. Exatamente por ter essa alternativa. Uma alternativa que se transforma em emprego, renda e etc. E agora, até com uma necessidade de a gente utilizar menos o diesel fóssil. Vão sair todas as narrativas. Aí tem a burra que está danificando motores. Uma conversa a Iema toda. O que nós queremos, os fabricantes, em primeiro lugar, é fiscalização rigorosa para se há algum problema, identificá-lo onde está, como é, por que é. Mas não é a raga, é a sessão absurda. Nós vimos aí, e isso é um discurso, uma narrativa para outros produtos, quando a gente exportava carne e frango para abrir mercados, o discurso principal contra era o discurso que vinha do Brasil mesmo. Olha, o frango tem hormônio. Tínhamos que desmistificar. O frango utiliza água. Bom, tudo o que você imaginasse havia. E hoje, nós somos os maiores exportadores do mundo desde 2005. O mercado acende, sobe, vai. É por aí que nós esperamos ver. Não exportando tanto, porque vamos até utilizar o mercado interno, gastar muita soja, muita gordura animal que antes era graxaria indesejável e poluidora. Hoje é biodiesel, transformação, e aí vai. Deputado Alceu. Eu queria dizer o seguinte, para que uma indústria de biodiesel se instale, ela gera um processo de integração. Imagine que nós descobríssemos uma oleaginosa, não apenas o soja, mas tem várias outras, para se instalar no interior do Nordeste. Primeiro, com o nosso sistema de energia alternativa, nós podemos produzir uma planta industrial em qualquer lugar do Brasil, sem um metro de fio. É possível ser absoluto, totalmente autônomo, independente do ponto de vista energético, com as energias renováveis que nós temos, de maneira contínua. Bom, se isso é verdade, assim que ele se viabilizar, uma indústria se está em algum lugar e ela monta um processo de integração com centenas, bilhares de produtores que produzem especificamente para aquela usina. Por que que produz? Porque ela tem preço de mercado para colocar o óleo para o combustível e tem capacidade de pagamento para aqueles que produzem. Então, o que vai acontecer, do ponto de vista geográfico e social, é que nós vamos ter plantas espalhadas pelo Brasil inteiro, em alguns lugares, com comunidades absolutamente deprimidas e sem viabilidade na economia, elas serão a solução para a retenção econômica. Eu não podia passar por esse programa sem agradecer meu querido amigo Arnaldo Jardim. Ele foi um gigante. Ele é um deputado qualificadíssimo. Ele discutiu com todo mundo, ele ouviu o que não queria, ele ponderou, mas nós chegamos onde chegamos. Onde nós ouvimos isso? Não, mas tem borra. Vai dar problema no motor? Meu amigo, eu estou desde o início do ano que foi me indicar para ser presidente da frente parlamentar, eu estou pedindo um papel que seja, um laudo técnico que prove que o motor teve problema por causa do biodiesel. Até agora, todos aqueles que andam pelos cantos dizendo bobagem, nunca me mostraram um papeluxo qualquer para me provar com relação a isso. Mas, preocupado com isso, nós da frente parlamentar, em meu nome, apresentamos um projeto que está pensado para o combustível do futuro. E o que ele trouxe? A exigência de rastreabilidade. rastreabilidade. O que significa isso? Nós, do biodiesel, temos garantia que o nosso produto é de alta qualidade, queremos o seguinte, deu problema no motor. Antes de fazer a acusação, para e rastreie o último movimento. Para saber de onde sai o óleo para você ser e por que o seu motor deu problema. A Scania ontem mandou para nós um laudo técnico dizendo que o biodiesel pode ser usado 100% dos motores Scania sem nenhum problema, inclusive do ponto de vista da durabilidade. Portanto, se há alguma coisa a fazer, não é para o nosso. Nós estamos dispostos a fazer o debate, a aprofundar o debate técnico, melhorar a qualidade sempre que possível. Nós estamos dispostos a isso. Agora, negar que um país como o nosso, que é capaz de produzir seu próprio combustível, que quer uma vulnerabilidade, que mostra para o mundo um propósito concreto de sequestro de carbono e negar apenas porque tem um negocinho bom na Petrobras, é uma coisa ridícula, ridícula. Andar pelos ministérios pregando isso, argumentando isso e aquilo, meu amigo, hidrocarboneto nunca será combustível verde. Nós não temos nada com relação a isso. O coprocessado é muito bom, que bom que vocês façam isso, só que o coprocessado não altera nada porque vai pegar o combustível importado e vai fazer outro modelo de processamento. Perfeito. Quando nós aumentamos a mistura de um litro de biodiesel, nós alteramos isso, aquele 1% não será mais importado, não levará divisa do Brasil e mais do que isso, ele vai começar uma lavoura e vai terminar na partida do supermercado. Perfeito. O Brasil fazendo as coisas para os brasileiros, a nossa marca, a nossa fisionomia, a nossa identidade, nós precisamos disso e eu espero que o querido senador Verna Velejano lá do Senado não faça nada para distorcer tudo isso, porque certamente teremos hábito para construir também no Senado a solução, mas caso haja alguma solução indesejada, a Câmara reparará para colocar isso no marco zero, que é o que fizemos ontem. Perfeito, deputado. O futuro será de grande importância para todos nós. Perfeito. Queria agradecer a presença de ambos aqui no RN, foi um prazer tê-los nesse debate tão importante, debate sobre o futuro da nação, não é mesmo? Uma boa noite para vocês, muito obrigado. Um abraço. Um abraço, João. Um abraço.